Fala meus lindos, aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo e eu pude jogar o Dead Rising Remastered que vai sair em setembro E eu quero falar aqui um pouquinho para vocês que se não tivesse Remastered no título deste game, seria facilmente as pessoas chamando ele de Remake Porque ele realmente tem muita qualidade, a gente vai comentar um pouquinho sobre ele, o que mudou em relação ao jogo antigo, o Dead Rising antigo Falar um pouquinho sobre tudo aí, eu não zerei ele ainda, só estou autorizado a jogar e a mostrar basicamente até um certo momento do game Mas eu acho que é o suficiente, visto que é um Remastered para a gente tirar dúvidas de muitas das coisas aqui Então antes de mais nada, não se esqueça, deixe seu likezão, se inscreve no canal, clica aí na descrição para você concorrer ao Playstation 5 e vambora para o vídeo Então, o Dead Rising Remastered é uma versão remasterizada do Dead Rising que saiu lá no Xbox 360 em 2006 Então quase 20 aninhos recebendo um remasterzão E ó, baita remaster, eu acho que assim, adiantando já apareceria se eu fosse fazer uma lista de melhores remastered Eu acho que ele facilmente vai aparecer nessa lista aí possivelmente, tá? O jogo ele foi totalmente refeito, tipo capturas de movimento, redublagem, sons, vozes, texturas, cenários, monstros, gameplay, combate Melhorias de qualidade de vida e infinidade de coisas, assim Ele tá sendo colocado na re-engine, cara Então assim, eu não entendi, é um remaster? Porque ele foi jogado numa outra engine Não seria um remake porque ele foi refeito naquela engine? Eu não sei também o nível de portabilidade que é pra re-engine Mas enfim, cara, é bem curioso ele ser chamado de remaster Assim, a gente consegue olhando pra esse Dead Rising Ver que assim, ao mesmo tempo que ele tá infinitamente mais bonito E graficamente superior ao jogo original E até pros jogos do padrão atual ele tem um gráfico legal Ele não chega naquele gráfico de primor, tipo de Resident Evil 4 Remake, né? Ali a gente vê realmente um remake Aqui a gente vê algo entre um remaster e um remake Quase tendendo pra um remake ali no quesito qualidade gráfica Porque realmente ela tá muito boa Se você nunca jogou Dead Rising O Dead Rising aí, ele é um jogo lá que são 2006 E aqui a gente joga no papel do Frank Que foi pra cidade, que está rolando uma infecção aí de zumbis, né? E ele vai no shopping justamente pra fazer matéria daquilo Tanto que a câmera é parte da gameplay A gente ganha pontos e upa o nosso personagem, inclusive, tirando fotos Então isso serve pra compor a gameplay Mas também a gameplay, óbvio, que ela é combate puro E aqui a gente tem o puro suco do Dead Rising, né? Tanto na versão clássica quanto nessa daqui Que é o combate e o caos rolando Onde você pode basicamente pegar tudo dentro do shopping e se divertir Pegar um skate e sair andando Carrinho, atropelando zumbis, motosserras Mano, tudo basicamente dá pra virar um tipo de arma na mão do personagem Isso que é uma das coisas mais fantásticas do Dead Rising Do 1, do 2, né? Que é esta variação de armas que a gente tem E criatividade de você utilizar as armas dentro do jogo Eu lembro de como foi, tipo, pegar um skate no Dead Rising 1 E falar, ah, isso aqui eu só posso acertar os bichos, né? E aí vê que você podia andar e atropelar os zumbis É umas coisas muito mágicas É uma característica muito legal do Dead Rising, né? E ele é basicamente isso Muitos zumbis Quase um sistema de hordas de zumbis Só que eles não vêm correndo pra cima de você tão rapidamente assim E ao mesmo tempo você tem um horário, né? Passa 72 horas até você poder voltar pro helicóptero Pra você terminar o game E conforme o dia vai passando, várias coisas vão acontecendo Desde NPCs, quests, missões que você precisa fazer Pra você conseguir chegar no final Lutas de chefes e etc Basicamente isso daí é o Dead Rising Bem, agora o que mudou? Bem, a primeira grande mudança pra gente É que o jogo está totalmente traduzido E dublado em português do Brasil Cara, isso é especial, isso é muito legal Por que foi que me chamou até aqui? O que você tá pensando? Opa, calma lá Eu nem sei do que você tá falando E falando em dublagens também No Dead Rising original A gente tinha dublagens e cutscenes Mas em momentos em games Tipo, você ia conversar com o NPC Ou você ia falar ali no rádio e tal Né? Era parecido apenas legendas Assim, tipo, Pokémon mesmo Aparece uma legendinha E não tinha dublagem Agora tudo tá dublado A mínima conversa que você tem com o NPC ali Há conversas no rádio Que inclusive você pode atender o rádio E continuar fazendo as coisas ali Que você fazia Será algo que eu lembro Que o pessoal reclamava do Dead Rising 1 Se não me falha a memória E a dublagem eu achei bem bacana, cara Assim, achei ela boa É útil, tá? Além disso, existem outras melhorias Em quesito da qualidade de vida Como por exemplo, agora A gente consegue ver a durabilidade da arma Né? Quando ela vai ser destruída Tem uma barrinha lá em cima Algo que a gente não conseguia observar Isso no jogo original Houve também mudanças nos controles E nos menus Adaptando pra algo mais atual, né? Tá mais fácil controlar a câmera O personagem Os controles estão mais responsivos Estão funcionando bem Melhor aqui Então os controles foram totalmente adaptáveis E os menus ficaram bem bonitos Era um menu bem azulzão Bem esquisitinho no Dead Rising 1 E agora os menus ficaram bem mais charmosos Né? Pra comportar ali Os designs da atualidade Houve melhoria nas inteligências artificiais Também, né? Principalmente Ali dois sobreviventes Dentro do shopping Tá? Então assim Basicamente Essas daí são as principais melhorias do game Existem outras ali dentro do jogo Mas essas são aqui que mais chamam a atenção Tá? Eu peguei pra jogar um pouquinho O começo do primeiro Dead Rising Pra dar uma relembrada Em algumas coisas E outra coisa que eu notei Pelo menos Nesses momentos mais iniciais Que eu joguei É que a dificuldade dele Tá menor Pelo menos no começo Não sei como vai ser a curva pra frente Se por exemplo Pegar aquela maquininha Ali, né? De caixa Como arma E atacar os bichos No remake Remaster ali Era um golpe só No normal Levava mais tempo Dois Acho que até três golpes Às vezes Então os zumbis eram mais Tancudos É que eu senti que eles Assim Vão muito rápido de arrasta No meu ponto de vista Não sei O quão bom ou ruim Eu lembro que o Dead Rising 1 Tinha os momentos bem dificinhos Então talvez eles Quiseram dar uma diminuída Nessa curva de dificuldade Do Dead Rising Eu não sei Outra coisa também Que a gente pode perceber É que também houve Um aumento No sketchup do jogo Até porque Os gráficos do jogo Estão bem mais realistas No geral E falando novamente Dos gráficos Os NPCs Os personagens Eles estão muito bons É um salto absurdo Tanto em questão De expressão facial Em questão De molde dos personagens Até por agora Teve capturas Ainda tem algumas Estranhezas Alguns personagens Andando meio esquisito Em alguns momentos Que parece que Manteve a animação Em algumas partes Mas cara No geral O visual dos personagens Foram totalmente refeitos Estão muito melhores E superiores Ali Ao jogo original Também Agora tem uma coisinha Aqui Uma questão De bug Eu tive problema de bug No jogo Que foi o momento Do jogo O meu jogo crashou E simplesmente Aquele Autosave meu Que eu tinha Desse crash Ele corrompeu Basicamente Não conseguia voltar Naquele save automático Aqui inclusive É uma adição do jogo Agora tem save automático Antes era só descansando Mas o save automático O meu bugou E eu tive que voltar Num save manual Eu perdi uns 10 minutinhos De jogo ali Tive que voltar Porque aquele save Simplesmente Deu chabua Eu comecei até salvar Um pouquinho mais Mas foi um bugzinho Que eu tive Mas lembrando Que o jogo ainda está Um mês antes de sair Pode ser algo que aconteça Mas que vai ser solucionado Espero Tá Assim O Dead Rising Cara É um remaster Realmente de respeito Muito bacana Tá muito bonito Foi Foram feitos realmente Melhorias Foi dado uma atenção Pro jogo Sabe Diferente daqueles remasters Que a gente tem Que simplesmente Faz um upscaling Faz uma textura Ou outra Os negócios bizonhos Né Triologia do GTA Por exemplo Não Aqui realmente Foi feito com carinho Cara Foi legal A atenção que eles deram Aqui E eu respeito isso Eu acho que isso ficou Bem bacana Eu acho que a única coisa Que talvez poderia ser Melhor no jogo É o preço dele Que infelizmente Ele está 50 dólares Né Ele poderia ser 40 talvez Eu acho que seria bacana Né Assim É um jogo que tem Muitas melhorias Tá Pra tentar justificar Esse valor O que Pra quem é muito fã Eu acho que vai justificar Pra outros Talvez vão querer esperar Um pouquinho mais Mas Se você for uma pessoa Que vai esperar um pouquinho mais Pode ficar de olho Que sim Pelo menos Tá muito interessante Tá muito bonito E realmente Ele muda Em relação Ao primeiro jogo Tá E basicamente É isso aqui O nosso Dead Rising Remastered Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Meus queridos Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no papo Até a próxima E tchau tchau E tchau 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 tchau